Segundo os dados liberados na segunda-feira, o crescimento da produção industrial da República Tcheca desacelerou a um ritmo mais lento do que o esperado em julho. O Banco Central do país está determinado a manter a taxa de câmbio do par euro-coroa tcheca acima do nível 27. Mas será que o par vai conseguir continuar escapando da volatilidade no mercado? Nosso convidado de hoje, diretamente de Praga, é Peter Gapko. Peter, apesar da decepção com os dados divulgados na segunda-feira, a coroa tcheca teve o melhor desempenho em agosto, subindo 2,2% diante do dólar e 0,13% diante do euro. Será que o superávit em conta corrente de 0,6% do PIB em 2014 traz alguma estabilidade para esse período de agitação no mercado? A conta corrente certamente ajuda, mas é importante lembrar que ela não é o único fator, pois temos um aumento da demanda impulsionando a estabilidade e as condições econômicas da República Tcheca. Basicamente, a economia está crescendo, o desemprego está diminuindo e os salários estão aumentando, o que também estimula a demanda doméstica, ajudando a suportar as potenciais pressões financeiras. A queda do par euro-coroa tcheca recentemente foi agravada pela melhoria na maioria dos indicadores econômicos e pelo aumento da inflação na República Tcheca. Qual é a sua previsão do par para três meses? Como as futuras perspectivas econômicas para a economia tcheca permanecem predominantemente positivas e provavelmente com menos riscos do que as economias americana e europeia, não esperamos uma desvalorização da moeda tcheca. E, como vimos, o Banco Central tem se comprometido em manter a taxa de câmbio da coroa diante da taxa euro a 27 ou mais alta. Por isso, nossa previsão do par para três meses é de um pouco acima do nível 27. Analistas do Société Générale acreditam em uma chance de 30% do Banco Central tcheco recorrer a uma taxa de depósito negativa. Você concorda com isso? Esta é uma ideia muito interessante e foi considerada pelo Banco Central. Entretanto, por motivos práticos, historicamente eles já decidiram não reduzir a taxa de depósito abaixo de zero. Eu acredito que este seja o caso no curto prazo. Peter, muito obrigada pela participação e pelas previsões. Isso é tudo por hoje, mas continuem clicando de volta em nosso site para mais atualizações durante a semana. Até mais! Por favor, continuem clicando de volta. Até mais!